Mas você sabe, nessa parte, até eu compartilho muito da dor, imagino o quanto foi difícil, por exemplo, pro Leonardo Bonatti. Nó, tá louco. Porque pra mim, ele é o maior matemático de todos os tempos. De tudo que eu estudei, a nossa base de matemática é exponencial, é a Fibonática. É essa razão que tudo fez dar certo e dar sentido. Você vê, naquele momento, a Grécia com a Itália estavam guerreando. A Grécia queria que os seus filósofos fossem os caras que são hoje. E fizeram de tudo pra poder coibir o nome de Leonardo e todos os seus estudos. E não é um estudo, cara. É o cara só descobriu o número áudio da natureza. Sim. Se você partir do princípio, Vasco, que o cara descobriu o número áudio da natureza, que tudo dá certo, que tudo se justifica e que tudo cria uma lógica, por que que no mercado um também não utiliza? Perfeito. Você entende? Sim. É essa hora que a gente começa a entender assim, poxa, peraí. Se eu começar a entender esse caminho, é isso que vai me dar. Essa foi a primeira coisa que eu, nos estudos, ao entender Fibonática, me fez vislumbrar que havia um caminho. Então, eu vou seguir a ordem natural da natureza. E não somente isso. Eu fico pensando assim, o quão foi difícil pra ele querer demonstrar naquele momento, que o seu estudo era tão real e que pudesse já, de repente, modernizar a nossa vida de uma maneira tão mais exponencial em que foi coibido. Ou seja, tudo que é bom parece que o negócio é meio que cercado. Quer dizer, se eu sumir daqui a um tempo, você já sabe. Tá tudo certo? Tchau, tchau. 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 Tchau.